E aí gente, tô aqui no mercado de Aracadinha. Não sei se dá pra vocês verem agora, tá tocando uma musiquinha. É simplesmente lindo esse mercado, lindo, 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 lindo. É um dos maiores mercados que eu já fui e é animado do Brasil. Eu tô bem na frente do centro de informações turísticas, né? Um lugar simplesmente lindo. Tá tocando música pra tudo quanto é lado, música ao vivo. Um lugar simplesmente lindo, 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 lindo. Gostei bastante aqui no mercado. E assim, você pode vir almoçar, pode vir comer alguma coisinha, tomar uma cervejinha. Você vai curtir bastante. Bem aqui na frente, Aracadinha. Lindo, né gente? Olha que bonito, ó. Tocando uma musiquinha lá do lado. Simplesmente bonito, bonito mesmo. Grande, vivo, animado. Bem bonito mesmo. Gostei bastante. Eu indico pra vocês verem aqui no mercado, aqui no centro, conhecer o lago da gente do Sergipano. E na frente tem um museu também muito bom. E vale a pena vir aqui conhecer.